quem sabe o que é isso aqui? quer isso aqui? não sei é a bricó está estragando aqui não tem mais está deixando estragar não rapaz é de manhã a gente juntei 3 de manhã já tem mais agora isso aqui vai ficar mais descascado vai descascar vai descascar é a gente tira a cabeça vai ficar mais de cima isso aqui era muito vai ficar mais ele pega um dá uma mordida e joga fora vai pegar outro ele morre e joga fora ele vai pegar outro ele morre e joga fora ele não acaba não tem ele que vai pegar um pedido é o abacate Não tem? Tem, mas tem um pouco de cara assim, hein? Assim... Tá pouco, né? É, não tem. Agora tem que estar botando aqui. Tá dentro? Então galera, olha só. São dois abricó. A gente conhece como abricó, né? Eu não vi outro nome, pessoal. Eu não vi. Desde quando eu vi a primeira vez. E sempre que eu já vi em outros lugares. Que eu acho que foi... Chamado de abricó. Depois galera, eu vou mostrar a gente... Como ele está descascando e comendo, tá? Fica até parecido com a cor de uma manga. Uma manga rosa, mais ou menos. Sacou assim. O abricó, né? Vamos ver. Descascando ele aqui. Descascando aqui como... Descascando aqui como uma laranja, né? Aqui na terra! 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 É gostoso pessoal. Cheirar bem. Tem um gosto pouco parecido com... Manga Então pessoal, continuando aqui Muito gostoso, tá? Só para aqui, pessoal Só para fazer esse vídeo aqui, né? Já mostrando como eu consegui, né? Mostrando aqui só para vocês Mais essa fruta aqui Que algumas pessoas ainda não conhecem, né? A gente chama de abricol Não conheço por outro nome Não sei se você aí conhece Tem um caroço dentro, tá? E é isso aí, galera Deixa um like aí Um comentário, tá bom, galera? E é isso aí, vamos Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí